O que é o Zé Ruela? Olha lá, o skate que não tem roda Não tem truque Mas vamos ver se dá pra soltar umas manobrinhas aqui Manda um olho, olhezinho Olhezinho, olhezinho Aí, ó, mais um Olhezinho? É, eu quero ver se faz barulho Aí, sem barulho Varial, varialzinho Uh, de novo Ó, Chovic Chovic, eu duvido Vai, Chovic, eu duvido Quase No skate de verdade ele não manda Chovic Ah, cai em cima disso aí, vai Você tirou, você tava com o pé em cima e saiu Nossa, bicho ruim da porra Nole, 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 nole Nole Ó Nole Nole varial Meu Deus do céu Virou o corpo, mas não virou o skate Flipão Flip Eita Tô tirando demais É Menos força, ele é mais leve É, ele é mais leve É como girar só com o shape Aê Já entendemos Que o negócio aguenta o peso do Jamal Que é o quê? O peso de mosca Tá ligado? 10 gramas Vamos ver quanto ele aguenta Eu que ir 100 quilos Tá ligado? Vai Aguenta o meu peso Ih, rasgou Os parcos tão saindo É, os parcos tão saindo Precisa apertar mais Vai Varial Ó Dá pra você e seu pai se divertir Ooooo Certinho o senhor consegue Viu? É muito mole, né? Pra mandar flip Ah, olha Acertei e saí Ó E o flip Ooooo Que prima Caralho, que da hora, mãe Então, é aquela manobra que eu tava pensando? Vai lá Aê, rio flip Vai Pula bastante Ah, aí já tava todo torto Pé de trás cheio Cheio? De trás, não da frente Aê Da frente tá muito aberto Da frente tá muito aberto, moleque Olha o seu tamanho Segura aí Ó Vou da frente aqui, ó Vai ser só que tá aqui como se fosse um rolo de norte Como se fosse um rolo de norte Tô tentando bater Tô tentando bater Vai Aê Caralho, moleque Toca aí Vai, caralho Como se fosse um rolo de norte Não, é que eu dei Deu pra gente aqui, ó Aqui, ó Aê, ó Aí, pegou a base Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo